Saber pela pele é a minha crença O acaso é a flor do real Saber pela garganta de quem canta bem É bom, foda é o prazer do som Deixa minha boca morar na sua boca Deixa o meu sexo morar no seu Deixa minha mão morar nas suas pernas E o meu quadril anexo ao seu Euforia, euforia, euforia Tudo por você Viver Viver Pela pele é a minha crença O acaso é a flor do real O acaso é a flor do real Viver Nas entranhas de quem nos assanha É bom, é bom Foda é o prazer do som Deixa minha boca morar na sua boca Deixa o meu sexo morar no seu Deixa minha mão morar nas suas pernas E o meu quadril anexo ao seu Euforia, euforia, euforia Tudo por você 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 Viver Viver